Amigos da ATV do Povo, com imagens do pôr do sol aqui no dia 25 de dezembro de 2017, último 780 dias, perdão, olha ali, ele peixe, olha, 780 dias após a morte do Rio Doce, estamos sobre as areias que não existiam e passaram a existir. Essas dunas de areia, onde a gente encontra aqui uma lagoa, o rio, o percurso dele para Caratinga, perdão, para Governador Valadares e o encontro com o mar é para lá, e a gente consegue ver que formou-se até uma lagoa, lagoa esta, que tem peixe. Só dizem que não é recomendado comer os peixes, porque estão contaminados com minério de ferro, com magnésio, com enxofre e com tudo quanto é tipo de porcaria. Enfim, o Rio Doce, que era um cemitério aberto, virou uma favela, digamos assim, uma favela onde a gente vê que tem peixe, estão mexendo aqui na água, existem peixes, mas a água é tão suja, tão imunda, que não é aquela água cristalina como é a do rio Piracicaba. Olha aí. Eu jogo um pouco de areia, olha aqui que não dá para ninguém comer. Olha que imundícia. E aqui dentro, entrou animais aqui. Nós encontramos no segundo vídeo, pegadas de provavelmente uma onça. Onça pintada tem muito nessa região do lado de lá. Lá de lá tem um barco, a gente vai tentar dar um zoom para te mostrar. Lá de lá, aquilo lá parece um barco, escondido, lá no meio, lá, neste lugar. Não consegue a gente pegar mais imagens, mas ali dá a impressão que tem um barco escondido ali, de pescadores, um barco clandestino. E para lá, o pôr do sol, que fica Mariana, fica para esse lado. E para cá fica a foz do Rio Doce com os demais rios. Por exemplo, o rio Santo Antônio, que vem da cidade de Joanésia e demais cidades, Rio Acima Santo Antônio, no NAC, o rio Corrente ou Correntine, como alguns dizem, não importa. Para lá, então, é a foz, o deságua do Rio Doce. Gente, isso aqui é barro. Uma próxima oportunidade. É barro com minério. Barro com minério, olha ali. Aqui a água começa a ficar cristalina, dá para se ver. E a gente percebe que há peixes neste lugar, tentando sobreviver. Peixes. Olha, essa metade. Olha aí. Olha aí que absurdo, que caos. Está passando barro. Que caos. Olha aí. Olha o caos do Rio Doce. Vem para cá. Olha que caos. 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 O Rio Doce. Caos do Rio Doce. Isto aqui é um tipo de barro. Mida Guial. É. Olha. Mida Guial. É Mida Guial. É água. Sim. Olha aí, gente. Seriamente, eu fico sem palavras de ver que aqui, lá de lá, era o Rio Doce, virou uma lagoa morta, para cá o Rio Doce e esse banco de areias que nós já mostramos no primeiro e segundo vídeos desta reportagem de 780 dias após morte do Rio Doce. Olha aí. Olha que sujeira. Olha aí. Vamos ver se os peixes comem. Vamos ver se os peixes comem. Vamos ver se os peixes comem. Olha aí, gente. Barro. Barro e mais barro e mais barro. E peixes tentando sobreviver neste lugar. Peixe não come isso. Olha aí. Peixe come raio. O rio aqui, infelizmente, está secando o rio e olha que tivemos aí chuva com vontade. O único lugar que está clarinho é aqui. O único lugar que a água está clara é aqui. Porque provavelmente já sedimentou toda a sujeira e aí, olha aí, não consegue, o rio não consegue alcançar. Isso é uma lagoa que é um rio. Isso é uma lagoa que é um rio. Olha que nojeira que é isso aqui. Olha aí. Que coisa nojenta. E aqui, passou uma onça por aqui. Olha aí. É isso mesmo. A onça, ela... Tentar entender. É isso mesmo. A onça. Olha aqui. Onça ou capivara? Não sei dizer por esta pata. Veio dali. Veio de lá para cá. Atravessou para cá. Foi aqui. E veio para cá de volta. E veio para cá de novo. E agora, a gente pode observar que há alguns dias atrás, também foi para lá. Este mesmo animal, ele foi para lá. Vamos acompanhar aqui. As pegadas. As pegadas. Olha aí. Foi isso mesmo. Este animal foi para lá. Então, atravessou. Não destrói não, por gentileza. Três. Três serrões. Olha aí. Sei lá. Quatro. Aqui, olha. É quatro. Olha aí. Olha aí, gente. Vamos tentar investigar. Aqui, olha. Uma fisgadinha para lá. Outra aqui. Três. Olha. Que animal é esse? Olha aqui, olha. Dois aqui atrás. Cinco dedos que ele tem. Que nem o dedo do ser humano. Será que isso é uma onça pintada? Olha. Dois aqui. Com uma patazinha. Está me cheirando onça. Assim que o rio, ela atravessou aqui e foi embora para lá. Ela provavelmente estava por aqui. Ela viveu aqui esses dias quando o rio estava cheio. Não conseguiu voltar. Olha. E aí, ela foi embora. Certo? Olha a marca das patas dela. Ela veio aqui, olha. Ela passou aqui. A gente vai conseguir encontrar a pata dela para lá. Olha aqui. Ela atravessou para o lado de lá. Ela se atravessou do lado de lá. Olha aqui. Olha a mangueira. Todo tipo de lixo. A gente está encontrando aqui no Rio Doce. Infelizmente. É um rio que não temos mais rio. Qualquer tipo de areia, de lixo que se põe aqui nesse rio. Olha aqui. Areia. Banco de areia. Mostra lá tudo lindo. Banco de areia. Olha aqui. Muito triste. Muito triste isso. Muito triste. Muito triste a gente ver uma derrota dessa. Aqui, ó. Bem pegado. Vários pedaços de troncos. É muito triste. A gente vê uma derrota como essa. A gente só vê areia, mais areia e banco de areia e que não acaba mais de areia. A gente até cansa de andar aqui. Vamos ver se dá para pisar aqui. Olha. Aí pronto. O rio não consegue atravessar e os peixes que atravessam morrem. Como nós já vimos alguns aí numa poça d'água morrendo. O rio quer atravessar, mas o banco de areia não deixa. Para lá. O rio está vindo de lá. Mariana fica para lá. Onde está vendo imagens. Ele quer atravessar. Aí o banco de areia impede dele atravessar e vira essa imundícia aí. A gente vai fazer um próximo vídeo. Tentar fazer lá de cima da ponte metálica. Mostrando a extensão que é isso. No próximo vídeo. Dessa série de reportagens. Três vídeos com este. De 15 minutos. Especial. Feliz Natal para o Rio Doce. Morto. Pelo ser humano. Que é incoerente. Incompetente. E que só pensa em riquezas. Tem o consumidor. Que somos nós. Olha. Eu vou guardar para levar para minha casa. Certo. E aí olha. O rio quer passar. Mas não consegue. Não consegue. Acaba secando. Aí o peixe. Que atravessou. Por exemplo. Ficou aqui. Vai morrer. Não tem como sobreviver. Aí. O rio. Quer passar. Mas não consegue. Gente. Deixe o seu like. Sua inscrição. Se ainda não se inscreveu. Youtube.com.br Atv do povo. Deixa também. Se já se inscreveu. Revisa sua inscrição. Para você ver. As nossas reportagens. Os vídeos. De dois anos. E cinquenta dias atrás. Que maior. Audiência tiveram. Foram os nossos. Aqui. Neste local. Da barragem de Mariana. Olha aí. Olha aí. Olha lá. Infelizmente. Infelizmente. A gente está vendo as dragas. Lá de pegar areia. Olha lá. E aqui. Cavalos, né? Olha aí. Infelizmente. Está esse desastre ecológico. Há setecentos e oitenta dias atrás. Ou seja. Com imagens. A gente mostra para você. Imagens da ponte metálica. Vindo. Das praias do Espírito Santo. E Rio de Janeiro. E voltando para dentro de Minas. Belo Horizonte e Patinga. Olha. Mais umas pegadas. Olha aí. Parecendo chaves. Mais pegadas. Olha aqui. Pegadas de animais. Olha. Olha. Buraco afunda. Gera buraco. Gera buraco. Olha gente. Que coisa. Imagens que você está vendo. De muita tristeza. Rio mesmo. Que é bom. Quase nada. Ponte metálica. A gente começou por ela. No vídeo anterior. E nós estamos encerrando. Esse vídeo. Vamos tentar mostrar. Lá de cima da ponte metálica. A extensão. Que é. A extensão que é. Esta destruição total. Essa imagem da ponte metálica. Que me faz lembrar. Da ponte das almas. Que existe lá. Próxima cidade de Itabirito. Olha a quantidade de areia. O rio mesmo. Um pouquinho do lado de lá. Olha o tanto que nós andamos. Três vídeos para mostrar. Ainda é pouco. Do que o desastre. Ecológico de Mariana. Dia 5 de novembro. Na Barra de Fundão. No distrito de São Bento. Ocasionou. Com a destruição. E até hoje as autoridades. Que também são corruptas. As autoridades. Que também liberaram. As licenças ambientais. E a toque de caixa. Essas autoridades. Não cobram. Tampam só o campeneira. Olha aí. A gente não consegue nem andar. A gente cansa. De ficar pisando nessa areia. Que nunca termina. Olha aqui. Olha o que a gente encontra aqui. Olha aí. Que tipo de folha. Isso é folha. Não é não. Isso é espuma. Olha aí. Só lixo. Só lixo. Aí o rio está lá de lá. Para cá ele fica largo de novo. É um absurdo gente. Gente. Em plena época de chuva. A gente não vê água no Rio Doce. Só vê areia. Mais areia. E mais areia. E aqui. Pequenos peixes tentando sobreviver. Olha aí. Sobreviver. Mas infelizmente. A morte para eles está decretada. Olha. Olha aí. Olha. É o que sobrou do Rio Doce. Para esse peixe. Cansei. Ponte metálica está ali. Cansei de andar nessas dunas de minério de ferro. Com isso. E. Fungão tem. Olha aí. Que coisa absurda. Opa. Está vendo que absurdo? O que é isso? É bom mesmo. Olha o absurdo. Olha. Que absurdo. Meu tênis está todo cheio de areia. Olha aí. Aí está o Rio Doce. Agora sim. Ele aparece. Ao final da curva. Mas é triste. Ver um rio. Completamente morto como este. Um rio que já fez. Muitas alegrias. Deu muitos peixes para os moradores ribeirinhos. Totalmente destruído. Nos dá. Muita dor. E pesar no coração. Cuidado pessoal. Está escorregadinho aqui. Muita dor e pesar no coração. A gente vai encerrar esse vídeo. E tentar fazer um outro. Opa. Oi. Segura a mão da sua princesa aí. Meu repórter Mirim. Agora aqui. Olha aí. Isso aqui não é areia. Isso tudo. É minério. Tudo aqui é minério. Olha aqui. Minério. E por baixo, lama. Olha. Eu te mostro aqui a lama. Você vê? Olha aí. Olha aqui. Olha aí. Olha aí. Debaixo disso aqui é lama. Lama do rejeito. Mostra aqui. Lama do rejeito. Certo? Para de termar, minha irmã. E aí.